Estamos aqui mais outra vez na Avenida Mitas Bairro, fazendo essas mutirões com nossos garis da Zelo, que convém com a Urbana de Natal e a Prefeitura de Natal. Está aqui fazendo a limpeza dos nossos garis e vai até aqui próximo a estação do Bom Pastor, fazendo a limpeza, que a gente está ao vivo pelo Facebook Estragão. Eu agradecendo o nosso prefeito Álvaro Dias, os demais vereadores, que a gente fez o pedido. Foi bem aqui que a gente fez o pedido para vir fazer a limpeza dessa avenida e dos bairros vizinhos. Nazaré, Sete Rosado, Bom Pastor, que estava muito sujo, muito cheio de entulho. Vai fazer dois anos que a gente fez a limpeza dos bairros vizinhos aqui, do bairro Nazaré, Sete Rosado. E nossos garis voltam mais outra vez esse mês aqui. A gente está ao vivo. Vamos mostrar agora esse local que está limpo. E o povo aqui acompanhando, acompanhando aí, vou perguntar aqui a Ceará. Ceará, você está gostando da limpeza dos nossos garis? Está bom, está bom. A rua tem que estar limpa. A rua limpa é outra história. Onde tem sujeira tem município. Então tem que estar tudo limpinho. Aí fazia quanto tempo o Ceará aqui estava assim? Mas eu realmente não boro mais aqui hoje. Eu boro em Massarador. Mas aqui sempre teve alguém que passou, mandou, mandou, não limpava, outros vinha, limpava. Sei que agora está bonito, tá lindo. Agora está bonito, os garis estão fazendo a limpeza, trabalhando, trabalhando para valer. Trabalha muito bem pelo favor de Natal, os garis da Zila. É verdade, é verdade. A gente está aí, agora vamos parar para almoçar, né? É o direito deles. Mas a rua está limpa. Vou falar mais outro aqui, outro morador que está presente aqui. Qual o seu nome, amigo? Aí, o Tayuto, faz quanto tempo que você mora nesse local aqui? Faz 32 anos. 32 anos. Mas você via uma limpeza assim? Faz no momento que eu estou vendo, assim, bem organizada, é essa vez. Quer ver, eu saio, se ele limpar, não é da minha presença, né? É, aí o Tayuto agora está pegando para valer dentro da comunidade do Bom Pastor de Nazaré, né? Estou gostando dele, está bem lindo. Olha aí, gente. Convido a todos para participar também, é o canal do Repórter Boga do Povo, a TV, no outubro. No outubro a gente está ao vivo pelo Facebook, estragar em outubro, viu, gente? É, sempre, sempre, aqui o Repórter Boga do Povo vai ficar pedindo o nosso prefeito, os demais vereadores, para vir fazer a limpeza dentro do bairro de Nazaré. É, aí, o que é bom demais. Agora, aí, o que é bom, vamos mostrar agora o nosso zgaria que está fazendo a limpeza. E está aí, ó, eu venho agradecendo os demais vereadores, prefeito, deputado, que está aí fazendo a limpeza dos nossos zgaria, que trabalha muito bem a zelo, a favor de Natal, fazendo a limpeza. Olha aí, gente, estou aqui pela Avenida Metas Bairro. Eu estava aí na 9, é, que já estava, rua Raimundo Figueira, que a gente estava, e aqui a gente está mostrando mais outra vez a Avenida Limpa, é, fazendo a limpeza. O Repórter da Boga do Povo fica aqui, Raimundo Figueira, Bairro Nazaré Sete Rosado e outros bairros vizinhos, com nossos garia da zelo aqui, agora. O Repórter da Boga do Povo fica aqui, e aí,